Música Urbaniza já! A vida vai ficar! Música Esses dois últimos anos foi uma loucura, né? A vida do morador se tornou um verdadeiro inferno Porque remoções feitas sem o menor respeito Por aqueles que queriam ficar Mas mais importante do que a nossa casa É a relação social que existe Esse vínculo comunitário, social Uma história de vida de gerações Então mais importante pra gente do que permanecer na nossa casa É permanecer na terra Música Agora a gente entra numa nova etapa Que é de preservação da memória da comunidade Do que foi essa luta Foi uma disputa extremamente violenta a prefeitura Usou de todas as artimanhas as estratégias mais violentas possíveis Fez todo tipo de violação de direito aqui E agora é claro que ela vai entregar essas casas Ela vai tentar apagar toda essa história Música Preciso sempre lembrar de... Não só não é filautódromo, né? Filautódromo é um símbolo Música Música Música